Olá amigo do canal, Darlay Sousa, corretor de imóveis. Hoje eu estou num lugar paradisíaco, aqui a beira do Rio dos Sinos para mostrar um terreno rural com 2.300 metros quadrados, 23 metros de largura por 100 de comprimento. Um terreno ou dois. Tem um do lado, mesma proprietária, que vem de um outro terreno também com 22 por 100, ou 2.200 metros quadrados. Ele vem até aqui a beira do rio, aqui você vai poder ficar aqui, arrumar do seu jeito, não cortar as árvores, mas arrumar, limpar, preservar, curtir esse lugar maravilhoso aqui na beira do Rio dos Sinos. Gente, isso aqui é um paraíso, é água limpa, é água de banho, tem lugar que dá para pescar. É muito legal, é fantástico esse lugar aqui. Agora, olha esse lugar. E você que estava me pedindo, eu quero um terreno com rio, várias pessoas me pediam, eu quero terreno com rio. Eu acho que esse terreno vai vender rapidinho, porque várias pessoas me pediam algo assim, eu não tinha mais. Agora, vem comigo. Imagina você comprar um terreninho rural, precinho barato, e ter isso aqui na frente do seu terreno. Olha isso. Aqui, olha, é lugar limpinho. Você pode deitar aqui, fica tipo uma hidromassagem no seu corpo, viu? Aqui, não é pedregulho, aqui é uma laje, como essa aqui, olha. Laje. Você pode ficar aqui deitado com as crianças, não machucar o pé. Não, aqui é tipo um chão de laje inteira. Então, até cadeirante, pessoal. Aqui, família pode brincar à vontade. É limpinho. Agora choveu, está um pouquinho entoldado. Mas, em dois dias, está transparente, está água de novo, tá? Muito legal. Embaixo de sombra ainda, olha. Agora, vou mostrar o rio, agora eu vou te mostrar o terreno. Gente, aqui, olha, fica a divisa do terreno, divisa leste, um dos terrenos. Pega aí, passa a estrada e continua para cima, mais 100 metros. Aqui, foi até... Ô, como você me ajuda aqui? É. Agora, você é a proprietária do terreno, vamos explicar. Aqui são dois terrenos, um de 22 por 100 e outro 23 por 100, é isso? Isso, isso. Os dois vão até a beira do rio. Um vai lá, 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 até ali e o outro vem, 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 vem. Pega essa cachoeirinha até ali, né? É. Muito legal, muito lindo esse lugar aqui. E essa barraquinha aqui, você que fez? Ah, isso aqui a gente fica aqui direto. Eu curti esse lugar. Ela tem sombra de manhã em detalhe, tem sombra o dia inteiro. É sombra direto. É direto. Coisa mais maravilhosa isso aqui. Mas não tem pedra solta, onde a gente toma banho, ó. É tudo uma laje, não tem pedra solta. É bom de caminhar. A pedra solta é do lado de lá, ó. Ah, sim, a pedra é do lado de lá, ó. Tá certo, né? E ali em cima, ali é mais fundo um pouquinho? Não, lá, lá, lá é mais fundo. Lá é um poço, não é um poço. Dá pra nadar, então? Dá, assim, lá tem uns 6 metros. 3 metros? É. Dá pra pescar, então? Sim, dá. Olha, pessoal, ali é um poço, ó. Dá pra aproveitar todo o rio. Sim, o rio é deus, né? Aqui você vai ter o acesso, mas o rio vai onde quiser, o rio é público, né? Muito legal. Agora vamos subir. Eu quero mostrar o terreno do morro também, tá bom? Gente, aqui é o terreno que fica na beira da estrada. Perdão, abaixo da estrada, na beira do rio. Lembrando, você tem a posse, você não pode derrubar a árvore, não pode estragar a vegetação. Ó, aqui tá só limpar por baixo, ó. Vai até lá na frente, até lá em cima. E agora vamos subir e mostrar a parte de cima do morro, aonde vai fazer a sua casa. Pessoal, e aqui, ó, daqui pra cima... Me ajuda aqui. Ah, de vez aqui mais certinho, é? De menos aqui, ó. Aqui. Aqui. Daqui pra cá. 23 metros ali e o outro 22 metros pra lá. Vamos medir? 1, 2... Ah, lembrando, pra cá é o terreno do rio. Olha, é duas partes. Aqui está uma parte, uma descida, vai até o rio, ok? De lá, tem um terreno, vai ter ali, dali até lá o outro terreno. São dois... Ou compra tudo junto, ok? Agora, daqui é outro terreno. Vai daqui, mais ou menos ali, até lá. Tudo isso depois vai ser demarcado direitinho. Hoje eu estou só filmando. Mas vamos lá. Não vamos medir então, porque é muito trabalhoso. Vamos medir direto. Vamos mostrar aqui a divisa dos dois terrenos. Olha aqui, eu já abri pra começar, né? Abriu a estrada e lá em cima já vai, já é limpo. Só estou fazendo um ativo. Tá. Olhando lá em cima, bem bonito. Vamos lá em cima? Aqui que terminou um? Não, aqui começa aqui. Tá, o segundo, né? O primeiro. Primeiro de lá pra cá. Esse primeiro. É o mesmo que eu estou filmando, está vendo aquele marido de pedra ali? Ali, tá. Aquela arvinha. Arvazinha? Pra cá. Ok. Daqui 23 metros, terminou mais 22 metros, é isso? Agora sim. Agora, gente, já está boa aqui, já está aberto. Vamos entrar e ver a imagem lá de cima, tá? Gente, tem mais um pra hoje, hein? Sim, é leve. A lombinha leve é só passar mais a máquina. É só abrir assim, mais ou menos. Sim, sim. E olha. Tem até árvore frutica aí. Nossa, que legal. Já está pronta aqui a entrada. E terra boa aqui, né? Não é, do fundo da concessão? Sim. Gente, essa terra aqui é a melhor que tem do canal. Terra vermelha, boa para plantar, de verdade. Estamos aqui, bota cascal, investe na estrada e vai ficar a entrada para a casa. Isso. E daqui é o lugar da casa. É, eu achei o jeito menor, mas vai dar de fazer com... Ah, mas está bom. Está bom aqui, ó. Olha, isso aqui é plano. Gente, é plano aqui, que bacana. Só passar aqui. Pode abrir mais ali um pouquinho. E pode fazer mais para lá, é plano. Também ali, ó. Dentro da mata ali, ó. Sim, e tem muita mata para cima ainda. São 23 metros de largura por 100 de comprimento. É muito grande. É bastante grande. Vamos mostrar outro agora? Vamos. Vamos lá, então. Gente, olha a vista do rio. Está aqui, está vendo o rio, ó. Sim, está aqui a vista, ó. De verdade. Está na casa. Vou passar o churrasco aqui lá para dar um banho e voltar. É, ouvindo e vendo o rio, né? É isso aí. Tá, daquela lavazinha que eu mostrei lá, até aqui dá 22, 22 metros. É o primeiro terreno. Tem aquela parte limpa que eu já mostrei. E daqui para cá agora tem um terreno de 23 metros, tá? Vou filmar os dois no mesmo vídeo. Pode ser que você compre os dois. Aqui também tem uma entradinha então, Constituição? Tem. Olha que maravilha. Essa aqui é de 90 e pouco um metro. Tá, então termina onde o de 23? Aqui. Aqui. Lá daquele ponto até aqui. E para cima e mata. Aqui também tem parte limpa, dá para você pegar uma pocã, fazer uma terraplanagem, construir aqui sua cabana aqui e curtir a natureza, gente. Curtir a natureza. Eu gostei 30 pés de nozes. Olha, que legal. Eu gostei 30 pés de nozes. Muito bom. Gente, é isso. Você quer um terreno ou dois aqui na beira do Rio do Cinto? Agora eu tenho, não sou um, tenho dois. Lugar alto. Aqui não tem fibra ótica, né? Tem. Fibra ótica? Fibra ótica. Ah, que maravilha. Fibra ótica, água encanada? Tudo. Olha, gente. Fibra ótica, água encanada. Aqui passa vanha escolar, passa ônibus de linha, caminhão do lixo, coleta de gás, tudo. E muita água limpa do Rio dos Sinos. Farmácia, teleentrega. Farmácia, teleentrega. É isso aí. Telex, tele... Telepits, tudo. Muito bom, gente. É um lugar excelente aqui no Rio dos Sinos, no Cará, no Rio Grande do Sul. Gostou? Fale comigo. Telefone. Ah, leia a descrição. Preço, tamanho, tudo vai estar na descrição. Você precisa ler a descrição. Combinado? Agora está. Meu telefone no WhatsApp. 519-942-819-87. Meus sites. DarleyCorretor.com.br. E eu vou esperar o teu contato. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma